Olha como é interessante! Tem umas coisas muito simples. Tem uma caixa grande de alumínio e que é para recolher as garrafas de plástico. Ao inverso, que elas sejam jogadas no mar ou nos rios. Você vê que dá para entender muito bem o assunto. Com a foto podemos ver um rio totalmente poluído com garrafas de plástico e podemos ter uma foto de um rio, de um manguezal mesmo, limpo. Devemos implantar este tipo de caixa em Itaparica. Devemos mesmo hiperconscientizar a população. Seria bom que ela seja colocada na frente das escolas, como é o caso aqui no Suriname.